E vamos à avaliação do Ford Fusion, é o carro que hoje em dia não existe mais no nosso mercado e hoje em dia então quem tem na mão tem uma nave, uma barca, por um custo-benefício absurdo. Quando ele veio nos seus tempos auros mais antigos, ele lutava contra o Hyundai Azira, seja os seis cilindros dele ou os seis cilindros do Azira, vocês lembram disso? Que batalha épica que foi isso. Com o Fusion tendo por diferencial, o sistema AWD sempre foi o diferencial dele em contrapartida ao Azira naquele tempo. O Azira era bom, bem luxuoso nas partes internas de acabamento e o Fusion tinha uma pegada mais esportiva, mais jovial. Ainda é assim, essa geração do Fusion foi lançada em meados de 2012, teve algumas facelifts, enfim, e teve umas atualizações. E eu vou dizer que é um dos carros mais completos que você pode ter aqui no Brasil. E vamos começar pela frente essa grade aqui da nova identidade da Ford, bem bonita, igual tem o Fiesta também. Aqui a gente tem um DRL, um sistema aqui, DRL aqui e aqui, aqui um LED na baixa, o LED da alta e tem na milha também LED. Todo o sistema, portanto, é LED. Tem lindos vincos aqui e essa grade identitária também é aquilo que domina no Ford Mustang também. Então foi toda a Ford rebatizada e com o melhor gosto do que foi feito na Volkswagen, ficou tudo igual e chato, né? De roda a gente tem aqui um aro 18 bem bonito, 5 furs, simbologia Ford para deixar mais luchoso. Aqui a relação ao solo, como eu citei para vocês, é um veículo bem baixo, a angulação dele é pior. Ó, esta parte aqui frontal, o ângulo de ataque dele é que vai fazer você raspar em qualquer lugar, qualquer coisa, qualquer rampinha. Esse é um aspecto negativo desse carro. Ele tem pisca no retrovisor e sensores aqui, tem um vinco bonito aqui, temos um cromado bacana que acompanha todo o veículo, deixa o sistema bonito. Tem um detalhe aqui que você tem também da numeração aqui, vocês estão vendo, ó, numeração. Aí bora aqui na passagem do tempo, ó, viu que tá com essa parte aqui machucadinha? Pois bem, temos alerta de ponto cego também no retrovisor e o tipo de anteninha aqui, olha como ele é baixo em relação ao meu tour aqui, eu sou um cara baixo. Temos freio disco nas quatro rodas, obviamente, e o sistema aqui em LED na parte de trás também. Olha esses seluzinhos aqui, mas são LEDs sequenciais, bem bacana. Escrito aqui, Fusil Via Feliz, escreve aqui, ó, Via Feliz, estoque no Google que você vai achar a nossa loja. Parceira de Avaliações Automotivas, você pode seguir aqui o Instagram deles, Titanium Eco Boost. E saídas de escapamento são de verdade, toma essa, Toyota. Ó, aqui tá uma delas, ó. Também uma aqui e a outra aqui. São originais, portanto. Toma, e ficou bonito, né? Chave bonitona, olha só que capricho. Se a Pajero que eu acabei de gravar tivesse uma dessas assim, estaria tudo certo. Essa aqui pesada assim, se suda. Você vê que é um material de qualidade que denota-se ao capricho e ao patamar que esse carro está inserido. Que é serve de autoluxo premium antes da tria alemã. Ó, aí você vem aqui, você encosta aqui, igual no Lexus, ó. Aí você abre, entendeu? Não tem um botãozinho. Você coloca a mão e abre igual o Lexus, porque o sensor tá aqui, tá vendo? Bacana, né? Bom, temos ajustes de lombar e todos eles elétricos aqui no motorista. Com memória. É, tem memorização aqui. Toma essa, Corolla. Vamos ver se tem para o Carona também. E para o Carona também é bem completinho e com o soleiro escrito Fusion. Vai, tu pensa que é um Fiat Pario? Olha só que painel, meus amigos. E continua a fumaça. Olha só, era para ter um sol, torreira de 32 graus aqui no Rio Grande do Sul. E está essa fumaça maluca. Olha só esse acabamento. Muito bom, né? Nós vamos para a motorização primeiro. Em seguida, eu já mostro equipamento e tecnologia. Que eu vou dizer para vocês, é um arraso. Agora, falando de negócios, investimento e aprender como ter uma taxa de retorno de 2% a 5% na Bolsa de Valores, você pode comprar o meu treinamento e também ter uma assessoria direta por mim no WhatsApp. Se porventura tiver alguma dúvida, o link está na descrição desse vídeo. Você pode estar adquirindo treinamento. Qualquer dúvida, meu Instagram é Alexandre Bonato. Lá eu falo sobre negócios. Vai lá e te escreve e te segue lá. Valeu. E vamos à motorização, então. Lembrando que esse veículo é gasolina, tem 248 cavalos com 38 kg de torque, fazendo 0 a 100 na casa de 7.3 segundos. Uma média muito rápida para um veículo desse patamar, que tem 1.627 kg, com câmbio automático de 6 marchas. Embora o câmbio seja bom e tal, o peso, a relação, está interessante. A aceleração dele é quase tão boa quanto um Jetta antigo TSI. Não um GLI, o TSI. Tem um tanque de 62 litros e faz 7,7,5 na cidade e 11,12 na estrada. Quem falar que faz mais que isso, está mentindo. Como vocês viram, é na varetinha, não tem braços pantográficos e tem manta acústica. Deveria ter braços pantográficos. É a versão quase que esportiva de um veículo sedã médio, não? Vamos ver se todos os vidros dessem um toque. Ao que tudo indica, sim. Sim, todos dessem um toque. Ponto positivo. Naquele tempo, não era bem assim. Bom, aqui a gente tem um bom material em couro gostoso. Aqui tem tipo um material, assim, tipo um black piano. Aqui, memorização dos bancos. Aqui também tem um bom costura no couro. Boa costura aqui, boa costura. Bom pegador que não faz barulho na passagem do tempo. Ponto positivo. Escrito fuso na soleira. Vai, que tu pensa que é um gol. E agora vamos ver aqui se manteve o acabamento. Aqui é macio. Aqui também macio. Não tem aquela mesma costura. Está vendo aquela costura aqui? Não tem a mesma costura. Mas ainda assim é macio com couro. E aqui também. Ponto positivo, então. Manteve a qualidade. É um ótimo acabamento. Aqui a gente tem saída de ar do tipo gelar saco. E olha só. Que capricho ao black, assim, todo esse couro. Não que eu não goste. Eu gosto muito quando couro, é claro. Mas no Fusion a pegada preta ficou mais mafioso. E ainda mais combinou com o veículo não ser preto e ser branco, né? Trouxe uma tonalidade, uma dualidade de cores diferentes. Olha esse couro aqui como está bom ainda na passagem do tempo. Que bacana. Esse console aqui foi um dos pioneiros aqui no Fusion. Todos os consoles eram feios aqui nesse aspecto. E aqui a gente tem a parte do recolhimento, né? Ó, tá vendo aqui? Pronto. Ai, ai, ai. Funerária. Eu fora. Não, obrigado. E olha esse cockpit. Isso aqui, ó. É um ultraje de tambão. Macio ao toque. Macio. Macio, 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 macio. Macio. Aqui continua macio. Liga no botão com o sistema start-stop. Esse carro aqui é um esculacho. Não quero puxar saco de marca, mas é um esculacho. Volante bonito com um couro bem costurado, bem trabalhado. Nada de ter desgaste ou da marcação aqui. Simbologia Ford. Um bom material aqui, ó. Não tá descascando também. Todo um apetrecho de botões e tecnologia. Com esse painel assim que ele emerge. E tem um estilo Volvo aqui de espaço também aqui. Bem bacana. Com tomadinha. Porta-objetos pra todos os lados. Aqui também você tem um porta-copos bacana. Esse câmbio aqui que eu acho ele um pouco... Naquele tempo tu dizia, nossa, que câmbio. Hoje em dia eu penso, putz, parece um da Land Rover, né? Bom, aqui é o P, o R. Então, bem bacana aqui. Tem o freio de mão. Estacionamento elétrico. Bacana. Um espaço. Porta-objetos absurdo. Um couro maravilhoso. E... Ah! Porta-objetos aqui que desce devagarzinho com duas zonas. Retrovisor não parece ser do tipo fotocrômico. Agora eu fiquei na dúvida. E vamos ver aqui. Lusinha. E aqui. Lusinha. Faltou um porta-óculos aqui. Que poderia estar aqui. Por que vai ter um PQP aqui num Fusil? Me explica. Me explica isso aí. Bom, temos pedal shifts. Afinal, é um veículo que traz certa potência. Inclusive, está com o ar ligado aqui. Vou ficar sem bateria, né? Sou campeão de ficar sem. Vou desligar ele. As saídas de ar-condicionado não são bonitas. Não é o ponto forte, que nem tem em alguns carros assim. Mas não é ruim. O material, mais ou menos, não é nada demais. Assim, eu sei que você tem que fechar totalmente. Na Pajero eu não conseguia, lembra? Ó. Então, assim, ó. Nada demais das saídas de ar. Aqui é a parte de iluminação. Bem bacana. Aqui é a parte para me mexer na navegação. Aqui é a parte de cruise e control básico. Não tem do tipo ACC. Aqui é a parte de volume, de blow tool. E aqui eu vou mexer na navegação aqui. Nesta tela aqui. E aqui eu vou mexer nesta tela aqui. Curioso, não? De navegação, então, o que eu tenho aqui? Entretenimento. Puxo para o lado. Pega na parte do som. Tá. E eu volto. Navegação. O que eu consigo colocar aqui? Tá. Bússola. Telefone. Vem botar a blow tool. É só isso, essa tela? Sério? Ou eu que sou burro, não sei mexer mais? É. É o que tudo dica. Não tem muitas funcionalidades estes botões aqui. Vamos ver aqui, então. Neste outro. Aqui. O que eu tenho? Display. Trip. Combustível. Assistente de estacionar. Aham. Controle. Aham. Alertas. Ferro parque. Display mode. Vamos ver aqui. Que cruz. Display mode. Ah. Tá. Ah, tá. Se eu quero botar o RPM, o velocímetro de forma diferente ali. Maikei pra mim fazer, trocar, trocar os códigos da porta ali. E aqui pra fazer ajustes da luz, iluminação. Bacana, bacana. Ó, cockpit bonito, tá? Bem bonito, bem atualizado no seu tempo. Isso aqui é o auge da tecnologia aí, de todo tipo chora boy que a gente pode ter, né? Pô, aqui você vê que você que segue mexendo os botões, tá? Aqui eu liguei o ar-condicionado. Aqui eu botei o somzinho. Aqui eu tenho aquecimento de banco. Se quiser pegar fogo, só pra pegar fogo. Porque esses calor aqui, até no Rio Grande do Sul é quente, que é um estado mais frio que os outros. O Xenão lá, o Xenão lá em Goiânia lá deve ligar isso aqui pra pegar fogo. Ó, aqui eu mexo. Aqui eu boto a parte da música que eu troco aqui. Ó, boto aqui no carrinho. Liguei o ar-condicionado no máximo. Aí eu consigo mexer aqui também, ó. Ó, isso aqui pro carro da época, que eu sei do Alzone aqui, que é o sistema integrado com a multimídia. Isso é o ápice, é o ápice da tecnologia. Aqui navegação própria, né? O Apple CarPlay não tem, você tem que botar aqui no USB pra espelhar. Aqui você tem o áudio. Climatização. Telefone, navegação. Aqui, parte bem básica aqui. Olha, pro ano em questão desse carro, muito bom, muito funcional o touch, muito rápido. Com muita tecnologia aqui embarcada, muito bacana. Ó, viu? Que legal, né? Pois bem, vou desligar aqui antes que acabe a bateria. E olha como é que fica essa parte aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Legalzinho, né? Enfim, vamos ver o espaço interno agora. Temos ajustes de profundidade e de altura. Nesse veículo aqui, poderia ser um ajuste elétrico, né? Ele já é o super sumo da tecnologia. Tem um veículo não premium, né? Poderia ser um pouco melhor. Bom, o espaço pra cabeça, eu tenho uns 75, 105 quilos. Bom, bordo. Bom espaço aqui, tô bem legal. Bem posicionado, tô atrás da coluna. Parece que tô fugindo do agiota, da bebê financeira. Vamos ver atrás do espaço como é que fica. Eu acho que fica bom. Vocês viram que o meu banco ficou bem jogado pra trás. Tô atrás da coluna e tô invadindo aqui. Ainda assim, tem quase dois palmos de joelho. O espaço atrás é um pouquinho menos do que o Honda City, que é feito pra ter bastante espaço, né? Então, é muito espaço que você tem. E eu tô, bah, nesse banco aqui em couro, você fica jogadaço. Mais jogado que os carros convencionais. Então, dá uma sensação de amplitude muito boa. Tem três dedos aqui de altura. Toma essa Corolla. A Corolla mal dá um dedo, chega a raspar a cabeça. E não tem risco de bater a cabeça aqui na lateral. Ponto positivo. A Fiat Toro não acontece isso. Tem uma saída de ar-condicionado na parte de trás, o que é muito bom. Porta objeto, cinto de três pontas, encosto de cabeça pros três. Mas o melhor é esse couro preto bonito e irretocável. Tá inteiraço, tá inteiraço. E aqui, saída de ar-condicionado aqui atrás com as tomadinhas, fica muito bom. Uma luzinha bem simplória do tipo LED aqui, mas bem forte. Cara, essa parte de trás aqui é muito patrão. E eu acabei de vir da Pajero, que é exatamente a mesma coisa. Que maravilha de carro. Pajero, porta-mala, preço de peças, seguro e dá uma voltinha. E curte já esse vídeo. Eu preciso que você curta. Senão o YouTube entende que esse vídeo é uma porcaria. Não é o melhor, mas também porcaria não, né? Ajuda aí. Olha a camerazinha aqui na parte de trás. Porta-mala, você vem aqui. Pronto. 514 litros de espaço absurdo. E você consegue rebater bancos ainda, hein? E bem forradinho, bem tecnológico, assim. Bem cuidado. Esse carro aqui é demais, meus amigos. É demais. É só a roda aqui que é do tipo bicicleta, né? Porque pelo perfil que ela usa no carro, né? Não é compatível. Mas, em suma, esse veículo aqui é demais. São R$4,87 de veículo. Não é para qualquer garagem. Bom, vamos ao preço de peças então. Essa sinaleira aqui está na média de uns mil pila. Essa roda aqui está na média de uns mil e cem. Esse pneu aqui está na média de uns oitocentos a mil e duzentos. E esse retrovisor aqui fica dois e meio, se você precisar de tudo o que tem nele, tá? E tem um machucadinho aqui, pelo que eu estou vendo. Tem um trincadinho. Esse foral fica mais caro. Fica numa média de sete pila. É, é carinho. O seguro em geral, para um homem de 34 anos casado, vai ficar numa média de cinco e meio a oito mil reais. É, fica caro. O seguro é caro, mas também o veículo é um veículo potente. E às vezes eles entendem um pouco como se fosse um esportivo, né? Alguma coisa assim. Então, infelizmente, é um pouco caro. O que eu achei desse carro? Eu achei maravilhoso. Não consigo fazer um demérito nesse carro. Talvez aqui, ó. No ângulo, ó. Talvez no ângulo de ataque dele aqui. Por raspar. Mas é o que faz parte do apelo estético dele. Então, eu não tenho o que falar desse carro. Ele é muito bom e ponto final. Não vou falar nada. Inclusive, ele deixa muito homem. Mais ou menos, nota cinco para oito. Tranquilo que esse carro é demais, cara. Eu esqueci de mostrar a parte de trás aqui, sim, a minha pessoa. Olha só o acabamento, meus amigos. Olha só isso aqui. Não tem como. Não tem como não achar esse carro aqui uma nave. Isso sim é uma lasanha de respeito. É, meus amigos. Olha só, o Ford Fills não está ficando noite. Então, vai ficar um pouco ruim a gravação, talvez. Ah, de novo, esqueci de ligar o ar-condicionado. Vamos ligar ele aqui. Pronto. Já fica melhor. Está com pouco combustível, está dizendo aqui, pelo menos. Olha, a direção aqui diz que é hidráulica. Isso que dá gravar com pouca bateria. Aliás, estou com pouca bateria e agora estou com pouco espaço. Tive que desligar. Tirar espaço. Pois bem, o carro de si é muito macio. Definitivamente muito bom. Já tinha andado antes. Cara, eu estou estressado já. É a segunda vez que eu tenho que parar o vídeo para colocar mais espaço, apagar as coisas. Mas em seguida, eu já estou terminando esse vídeo. Só para dar um feedback para vocês. A suspensão é definitivamente muito macia. Todo mundo sabe que ela é assim. É um padrão Ford, né? São um pouco mais macios os carros. Mas também é um pouco mais bombolê do que o Coral. E mais ainda contrapartida ao Civic. Eu vou bem de boa porque o combustível está pouco nesse carro aqui. Mas, cara, que barca gostosa. Vamos dar uma aceleradinha. Nossa! Isso anda. E ele troca a marcha com vontade. Não dá uma impressão de que está perdendo a aceleração nos oitentinhas. Não, o bicho vai. O troço é forte, cara. Isso é um canhão. O bicho é forte, anda, acelera, canta pneu. É uma coisa de louco isso aqui. É uma coisa de louco. Vou dar mais uma pisadinha. Ele responde muito bem. Mas seja um carro de 1.600 quilos, ele responde muito bem na baixa. Olha, isso aqui é barca. Dá mais uma pisadinha. Mas é isso, pessoal. Estou encerrando esse vídeo. Nossa! Chega a dar um soco. Essa é verdade. A aceleração dele chega a dar um soco de tão forte. Peço que você curta esse vídeo aí para ajudar na aceleração. Valeu!